É o que? Que número é esse? Não sei qual é. Zero. Ah, muito bom, mas agora eu vou te perguntar as letras. Que número é esse aqui? Primeiro o número. Número oito. Que letra é essa aqui? J de Jesus. Muito bom, e essa? P de papai. Muito bom, e essa aqui? L de laranja. Ah, e essa aqui? L de navio. Nossa, e essa aqui? E? De que? Não sei. De igreja. Igreja. E que letra é essa aqui? F. Muito bom, e que número é esse aqui? Dois. E essa letra? H. Que número é esse? Que número é esse? Que número é esse? Que número é esse, fale. Um. E essa letra aqui, ó? Y. E essa? W. E essa? E essa? K. E essa? Não, mas já falou essa. Ah, já falou essa? E essa aqui, você falou? E essa? Essa aqui não falou, não. Essa aqui, que letra é essa? C. Ah, e essa aqui? G de gabo e G de gabriel. Ah, que lindo. E essa aqui? R. Muito bom. E essa aqui? E essa aqui? G de dezembro. Ah, e essa aqui? Essa aqui? Que tal de cabeça pra baixo? Que letra é essa? G de mamãe. Ah, que linda. E essa aqui? Essa aqui é a letra mais linda. Essa aqui? M de mamãe. Ai, que linda. Acertou a sua letra. Agora, cadê a surpresa? A surpresa bem linda. Vou te dar aqui uma surpresa. Vem cá. Vem cá. Ai, que surpresa maravilhosa. Eu vou dar uma surpresinha. Vem, Lizzie. Ah, segura aqui. Que alegria.